Claro, apresenta noventa e oito esportes. É, tivemos aí vários jogos nesse final de semana, né? Eu acompanhei boa parte deles, vi os três do sábado, começando pelo jogo do Cruzeiro contra o América, o primeiro tempo morno com o Cruzeiro melhor, mas perdedor no primeiro tempo, né? O América fez um a zero com o Vitor Rangel, o Paulo Bento tirou o Bruno Rodrigo da zaga, mas em compensação, voltou com o Frederico Gino para a lateral direita, enfim, não foi o Cruzeiro que todo mundo esperava ver, mas por incrível que pareça, mesmo ele sendo muito cobrado, o Arrascaeta foi um dos melhores jogadores do Cruzeiro neste clássico, tanto que ele empatou o jogo no segundo tempo, mas aí cabe análise especial sobre o jogador que entrou no decorrer da partida. Quem é que entrou? Robinho. Ah, e ele joga de quê? Ele joga de volante ou meia, armador. Ele entrou como meia e de quem foi o passe pro gol? Robinho. E aí o Cruzeiro viveu seus melhores momentos na partida quando ele esteve em campo. Certo. Ou seja, um organizador, um articulador de jogadas. Alguém pra pensar o jogo, né, amigo? Exatamente, e com a entrada dele o Cruzeiro cresceu e teve chance até pra virar a partida como o América também teve uma chance pra fazer o segundo gol. Quanto a esse negócio aí de fair play, acho que o Givanildo ele foi na ferida. Primeiro, o jogador é comandado pelo técnico. Entendeu? Se o Paulo Bento falou que não vai devolver, ponto final. Aí o Givanildo falou que o topé da vida mesmo é que eu com ele querendo apitar o jogo. Então aí você vê a essência do cara que, né, foi jogador, vive muito tempo no mundo do futebol. Porque, com certeza, em vários momentos, o fair play é utilizado de uma maneira errônea dentro de campo. Tá certo? De uma maneira que eu diria até vigarista, por parte de alguns jogadores. Nego cai lá estribuchando pra parar o contra-ataque do outro time. E aí o Paulo Bento, na minha opinião, tá coberto de razão. Vamos parar com essa hipocrisia, né? O árbitro, ele tem o poder de parar o jogo quando ele sentir que houve uma lesão grave ou ele é obrigado a parar o jogo hoje por determinação da FIFA quando os dois jogadores se chocarem e quando houver um choque cabeça com cabeça. Nada além disso. Vamos parar com esse papo furado aí de fair play aí que já deu no que deu também. Você tem meu voto de confiança, Paulo Bento. E ontem lá em Salvador, é, num jogo também muito estranho, né? O Atlético começou mal, levou uma bola na trave, outro chute cruzado, hein? Quase entrou. Outro chute cruzado, quase entrou. Se levasse gol do Diego Renan ia jogar a toalha. Hein? Não dá, né? E quase levou de falta aí. Também, também. Esse aí já no segundo tempo. Mas aí o Atlético teve o domínio do jogo, fez um a zero, o gol do Patrick, que na minha opinião foi o melhor em campo, um frango do Fernando Miguel, mas o goleiro do Vitória tem nome de volante, né? Que foi inclusive do Cruzeiro, nos tempos do Luiz Felipe Scolari. E o Filipão era apaixonado com o Fernando Miguel. Gostava, né? Jogava nada o Fernando Miguel, fraco. E aí no segundo tempo o Atlético criou várias oportunidades e a bola não entrou. E na minha opinião, uma modificação foi decisiva pro Atlético ter parado de jogar. O Marcelo Oliveira ao invés de tirar o Yuri. O Yuri eu vou te falar, cê tá com um problema gravíssimo aí, hein Yuri? Não é possível. Cê não corre, não domina a bola, cê não faz nada. Você é um zagueiro e dos bons. E dos bons pra equipe adversária. Porque a bola vem no pé do Yuri, ela volta. Ela bate e volta. É um negócio impressionante. O Marcelo Oliveira tirou o Pablo, que era um dos melhores jogadores do Atlético, pra tentar fechar o lado direito com a entrada do Dagoberto. Colocou o Júnior Urso, que não jogou nada também, mais uma vez. E aí o Vitória acabou chegando numa falha de quem? 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 Todo duro. Tiago, eu tô falando aqui desde janeiro, esse moço não tem a mínima condição de jogar no Atlético. Não dá. O lance que o Chiesa dominou em cima dele foi uma vergonha. E aí veio o gol de empate pra falar a verdade. Eu já assim no desespero, né, amigão? Ah, lógico. Que vai bater no desespero, né? Eu falei, eu não vou ver não. Aí, falei, vou ver um São Paulo e Palmeiras. Já pra tentar deixar a glicose boa, né? É. Aí quando eu volto, tá lá. O Rafael Carioca, que não jogou nada também, tirando a bola quase em cima da linha. É de cabeça. Hein? Pois é, eu falei, me ajuda aí, né? Pra esse não pode perder nunca. Nunca. Então o Atlético, eu vou te falar, ele deixou dois pontos lá e quase não trouxe nenhum. Era pra ter vencido o Vitória ontem. É início de campeonato. É. Tá com problema? Todo mundo vai ter. Tem que se virar. Esse negócio de desfalque também, não cola muito. Quem tá aí e se tá no elenco do Atlético tem que ter condição de jogar. Agora, o Yuri aí vai pro colo do capeta e atendendo a pedidos especiais também. Ah. Vou mandar o Bruno Vicentinho e o Tiago Escuro também pro colo do capeta. Por que, seu Lélio? Porque não adianta, não adianta ficar esperando da janela do dia vinte de junho. A não ser que cheguem aqui jogadores que vão assumir a titularidade. Ó, tá chegando o Maxwell e vai jogar o Jogar na lateral esquerda. Porque se o Brian não jogou até hoje é porque ele não convenceu o Paulo Bento. Ou seja, chegou mais, mais um jogador mais ou menos pra jogar no Cruzeiro. E o Cruzeiro não pode ter jogador mais ou menos. Embora todos nós saibamos das dificuldades financeiras do país. O mais ou menos não serve pra determinado clube. Não serve. O jogador jovem é bom, é o investimento e tal, mas ele tem que ser contratado quando o time tá pronto. E o Cruzeiro apostou demais essa temporada e vão ter que consertar o carro com ele andando. E tá difícil. E pra piorar a bola não entra. E o futebol é a bola lá dentro da casinha, brother. Entendeu? Então, tá na hora de reagir e dar uma satisfação mais do que urgente pra torcida. É com você, amigão.